Quem como Deus, meus queridos irmãos, hoje nós compartilharemos uma nova mensagem de Nossa Senhora, através da Confidente Católica, Luz de Maria de Bonila, no dia 17 de outubro de 2023. Nossa Senhora emite um chamado urgente, em meio a tempos turbulentos, pedindo fé firme, unidade e orações intensas. Com conflitos se intensificando globalmente, sua mensagem ressalta que não estamos sozinhos nestes tempos conturbados. Ela sublinha a seriedade da situação atual e a essencialidade da fé persistente. Este é um momento para ação e fervorosa solidariedade entre os fiéis. Inicialmente, gostaríamos de te convidar a se inscrever no nosso canal Histórias do Cristianismo. Caso goste do conteúdo, deixe-nos um like e compartilhe com seus familiares e amigos. Assim, podemos ajudar a despertar a conversão e a salvação das almas. Vamos agora à mensagem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos do meu Imaculado Coração, recebam a minha bênção. A fé deve permanecer firme, meus filhos. A fé é a defesa dos filhos do meu Divino Filho. Amados, vocês se movem entre os ventos do conflito e da dor. A escuridão vai cobrindo a terra, e com ela, chega o que causa grande angústia em meus filhos. O grande véu que mantinha o conflito contido rompeu-se, e neste instante, a dor se intensifica, e as criaturas humanas vivem um grande pesadelo. O conflito se alastra e ganha intensidade entre os países, até que duas grandes potências se envolvem nesse pesadelo para a humanidade. Queridos filhos, a humanidade encarou seu desafio mais árduo, os inocentes sofrem sem serem culpados. Todos os seres humanos devem rezar para repelir o maligno opressor das almas que vagueia pelo mundo, instigando atos de violência, e mantendo a humanidade em um estado de constante tensão. Pequeninos, a oração serve como uma barreira contra o mal. Um povo que reza unido, é um povo que almeja a proteção desta mãe. A oração é fonte de bênçãos e fortalecimento para a vossa fé. A oração realizada com o coração, alcança grandes milagres, impedindo o que é humanamente impossível, superando as expectativas e funcionando como um escudo contra o demônio. O deserto deixará de ser deserto, a morte deixa de causar temor ao ser chamada por aqueles que sofrem em seus cativeiros, sendo a morte o descanso do martírio. Rezem com o coração, jejuem aqueles cuja saúde permitir. Caso contrário, façam jejum daquilo que seja mais difícil para vocês. Como filhos do meu Divino Filho, acompanhem-no em sua dolorosa paixão e sejam parte ativa nas atividades da comunidade convocadas pela igreja. Rezem pelo sínodo e supliquem que seja conforme os ensinos do meu Divino Filho. Rezem com o Santo Rosário na mão e o pedido no coração. Permaneçam unidos, implorando para que os planos de grupos violentos em diversas partes do mundo sejam frustrados, evitando que suas intenções se concretizem. Fiquem firmes e fortes, recebendo o meu Divino Filho na comunhão eucarística, adorando-o no Santíssimo Sacramento do altar e juntando-se em uma só voz, em clamor pela humanidade. O caminho para a paz avança a passos lentos. A criatura humana tece sua própria ruína, participando do que já começou e que está se intensificando. Meus filhos, abstenham-se de participar de aglomerações. Elas são ímãs para atos mal-intencionados. Sejam prudentes e mantenham-se afastados de eventos públicos. São Miguel Arcanjo e suas legiões celestiais continuam a proteger as criaturas humanas e não as abandonam. Esta mãe intercede por cada um de vós perante o trono trinitário. Esta geração, distanciada da Santíssima Trindade, é presa fácil do mal. Não tem ideais nem aspirações próprias. Alguns permanecem fiéis ao meu Divino Filho, mas outros negam sua divindade. Filhinhos, permaneçam firmes, não por medo, mas por amor, convicção e fé firme. Sem medo, mas sendo cautelosos nas ações e atitudes, fiéis ao meu Divino Filho, mantenham-se em alerta espiritual invocando o santo nome do meu Divino Filho. Sejam cumpridores da vontade do Pai, sem permitir que ideologias contrárias à religião estabelecida pelo meu Divino Filho penetrem em vossos lares, nem na mente, nem no coração de vossas famílias. Sejam precavidos e providenciem o essencial dentro das possibilidades de cada um e dediquem isso ao meu Divino Filho. Neste momento, é essencial permanecerem ainda mais unidos à Santíssima Trindade, a esta Mãe, aos vossos anjos protetores e aos santos de vossa devoção. As legiões angélicas anseiam ser invocadas por vós. A minha bênção especial recai sobre cada um de vós. Com a proteção da Santíssima Trindade, eu vos abençoo com o meu amor, para que este seja o escudo que impede o inimigo de prejudicar vossas almas. Vossa Mãe Maria Saudemos Nossa Mãe Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado Segue agora o breve comentário da Confidente Luz de Maria Irmãos, somos alertados e consolados por Nossa Mãe Santíssima, sabendo que no final, Seu Imaculado Coração triunfará. Nossa Mãe nos chama à oração, a tomar medidas de proteção, a nos abastecermos materialmente, mas acima de tudo, a não permitirmos ser influenciados por ideologias que neste momento surgirão para confundir o povo de Deus. Nossa Mãe nos deixa saber que esta onda que ataca o Oriente Médio se tornará um tsunami que chegará a outros países em diferentes escalas. Nossa fé nos permite continuar vivendo com a certeza de que não há ninguém maior que Deus e que Sua proteção é infinita. Irmãos, a oração não é repetição, é comunicação da alma com Seu Criador, é intimidade da criatura humana com Seu Criador. A oração é um milagre quando se ora com a consciência de que não existem limites para sermos mais espirituais e nos unirmos mais à Trindade Sacrossanta e à Nossa Santíssima Mãe. A oração percorre a terra deixando esperança por onde passa. Amém. Meus queridos irmãos, neste mês de outubro, somos testemunhas das profecias se cumprindo diante de nossos olhos e das tribulações se intensificando a cada dia. As notícias atuais refletem a agitação e incerteza que preenche nosso mundo, lembrando-nos dos sinais dos tempos mencionados nas Sagradas Escrituras. Neste momento crítico, convido cada um de vocês a rezar fervorosamente o Santo Rosário. Encontramos consolo, força e orientação na intercessão de Nossa Senhora. Através da oração, podemos buscar a paz e a proteção divina em meio às tribulações que enfrentamos. Que o Rosário seja nossa âncora em tempos tempestuosos, guiando-nos em direção à luz da esperança e à misericórdia de Deus. Se você gostou deste vídeo, peço que compartilhe com seus familiares e amigos, comente suas opiniões abaixo e deixe o like. Que Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora os abençoe. Amém.